Tu entra lá dentro, corre! Fala galera! Beleza! Hoje eu invadi o canal aqui do meu irmão Eu catei a gaiola dele que já lutava muito essas coisas E hoje eu vou fazer uma mega trollagem com ele Vamos tentar ligar esse vídeo, né Jota? Entra aí, Jota! Nossa, bora! Ah, que nega! Eu vou fazer uma armada agora, porque... Bora, papo! Eu vou fazer uma armada agora, porque... Isso aí mesmo, que você tá pensando Desse aí, bora! Desse aí! Desse aí! Vem pra cá! Vai, meu amigo! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Nossa senhora, bagunzinho! Kinder ovo! Renan, cheguei, cheguei, Renan! Feito ao Pinhex! É rapidão, Jota! Corre! É rapidão, eu sei! Cheguei, cheguei! Eu espero que o Renan tá vindo com um trator aqui A gente até quer de ajuda pra ele, hein, mano! Boa! É uma barulheira, ó! Tratorzão, vem vindo aí! Filma, filma! Olha lá! Uhul! Contrator mesmo, velho! Caralho! Caralho! É mesmo? Martin Ferguson! Ah, sim! Que beleza! Quero ver se o papel é bom mesmo! Tá bom! Segue pra mim, né? Tá bom, velho! Porque tem esse ferrão aqui, né? É, ele bate ali, né? E aí? Renan topou? Renan topou? Tá bom, Renan vai ajudar! Bora! Você é o piloto, tá? Ah, não! O seguinte, o Renan vai ajudar a gente a capotar o carro do Gui com tratorzão! Qual que é a ideia desse vídeo? Só pra vocês entenderem! Eu vou capotar e vou entrar dentro do carro pra achar que eu caí com o carro dele! Vocês entenderam mais ou menos? Vai parecer que eu sofri um acidente! Mas na verdade é só uma trollagem! Aham! Agora vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver! Ah, Renan vai ajudar! Mano do céu! Vai dar certo, velho! Ah, vai dar bom, hein! Sai daí, Renan! Espera aí! Vai, Renan! Vai na porta então! Vai na porta! Vai na porta! Meu Deus! Só vai, vai! Só vai! Pode ir, pode ir! Meu Deus! Vai, vai! Corre, Renan! Corre, Renan! Ah! Vai, vai! Só vai! Vai, só vai! Sim, sim! Tá ganhando pneu! Bora! Bora! Ai! Ai! Meu Deus! Vai subir! Vai subir! Oh! Que diabos! Oh! Oh! Vai subir! Mas o! Vai, dá! Nossa! Nossa! Que bruxos do meu irmão! Oh, encosta ele mais aqui! É! Nossa! Nossa tá emperrado ali ó Ô rei se joga demais aqui ó Ô rei, ô rei, deixa eu jogar ele Aí rei, joga ele aqui ó Joga ele aqui ó, aí Aí, aí, aí Aí já dá já Vai Vai lá, vai lá Nossa, tá escorregando Vai, vai, vai Olha a meada, cara Ai, quem vai morrer Meu Deus do céu Meada, onde eu tô? Eu vou segurar o rei não Vai, vai Basta Ai, cara Ai, vai quebrar ali Vai, vai Sai Ai, caramba Meu pai amado Não vai dar certo Não vai dar certo Vamos empurrar no escabão mesmo Vamos Ó da rei Nossa, o Renan Gui vai me matar Nossa Vai Nossa, ferrado Bora galera Vamos lá e fazer o seu release Ai, caramba Tá aí Renan, tá aí Tá aí Olha o que agora que eu quebrou o câmbio aqui O que que foi? Basta aqui Onde quebrou o câmbio? Nossa senhora Não foi nós Foi Ah E esse, olha aqui Ô Esse negócio vazando Isso vai Treto Olha o barulho Nossa, o Gui vai ficar puto O Renan, mano Por que que o Renan fez aquilo, velho? Será? Não, o Renan é forte Nossa Nossa, aqui viu o câmbio, Edinho Quebrou, né Os dois de outro carro A gente tinha parado É, esse aí foi onde? Esse pedaço de ferro Esse aqui foi o Gui rampando, tá galera? Nossa Ó, então eu vou fingir que eu vou me prender lá nas ferragens Tá, tá cheirando forte E... Deixa eu ver como foi esse esse aqui, né? E aí você, mano, chama a galera Chama o Gui Renan, eu quero que você padeça Que você... Rola Tá, beleza Eu vou lá junto pra eu ver lá Vai ser muito engraçado esse vídeo, mano Vai ser muito engraçado, amor Vai ser muito engraçado, mano É, vai ser muito engraçado, mano Vai ser muito engraçado, mano Não. Beleza, então. Vamos, Renan. Partiu. Meu Deus, Lúcia. Pô, ajuda. Pô, Gui. Ajuda. 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 Ajuda, ajuda. Gui. Capotou, capotou. Capotou. Capotou o Fusca lá, mano. Bora, bora, bora. Bora, mano. Vai. Bora, galera. Bora. Bora, mano. Corre. O rei está lá dentro. Corre. Corre, corre. Capotou, caralho. Capotou, mano. Não, estou segurando aqui na perna do meu. Sai, 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 sai. Calma, meu. Minha perna acabou. Calma, velho. Calma. A perna dele acabou. Você não consegue sair dele? O rei está tudo bem aí, rei? Não, não, rei. Não, relaxa, rei. Mano. Tenta tirar a perna, rei. O rei, o que ele está doendo aí, rei? Tenho que pegar a perna cindálica, viado. Dá a mão, rei. Não, minha perna quebrou, viado. Meu Deus. Está bem, está presa, mano. É meu beiro, deixa o bombeiro ali, ó. Não, não, viado. Tenho que pegar a perna cindálica. Renan, vai ter que improvisar uma maca lá, Renan. Peraí, vai tirar o... Vai ter que improvisar uma maca lá, irmão. Vai ter que improvisar uma maca. É, pegar um pedaço de pau, umas cordas. Nas roupas. Oh, me ajuda aqui, cara. Você não vai me ajudar, não? Vai, vai, seu carro, mano. É seu irmão. Tem como tirar o para-brisa? Tira o para-brisa. Chuta o para-brisa, chuta o para-brisa. Eu estou curando ela agora, eu estou curando sua perna. Deixa eu pegar fogo, minha dedo no outro. Calma, calma, calma. Está doendo. Olha a minha perna aqui, olha. Ah, está... Nossa, foi isso. Mano, vai ter que cortar esse cabo, viado. Não, sério, não consigo. Vamos pegar fogo. Fogo, está caindo o outro. Ajuda aqui, tchau. Mano, não é. Isso aqui, o que eu faço? Não é, não é. É sério, mano. Peraí, peraí. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Deixa eu tirar aí. Pronto, mano. Nossa, velho. Meu Deus, cara. Dificuldade, mano. Não, velho, dá a mão, dá a mão, você. Caramba. Vai pegar fogo, graças a Deus, cara. Não gostei, asmei. Não, 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 não. Não, cara, não. Não, não, não. Nossa, eu estou bem devagarinho, mas o Renato. Peraí que está vazando tudo gasolina aqui. Tá, mano, está vazando tudo. Eu tenho guarda-maria de pedido. Não, não, peraí, peraí. Peraí, peraí. Oh, ei. Ei, ei. Ei, quem fez isso? Eu, o Renan? Ah, estou com você, Renan. O trator. O trator? Não tem trator nenhum aqui. É, o trator. É, o trator. O que é o trator? O que é o trator, cara? Você vai ver no teu vídeo. Não, olha o que o cara fez. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Peraí, vamos sair daqui. Vamos tirar, nossa. Vai pegar fogo, vai. Tira e volta, assim. Ah, já era. Ah, já era. Peraí, peraí, peraí. Peraí, porque eu te moçoar o bagulho. Ah, fica a porta de volta. Peraí. Fica a porta de volta. Sério, sério, vem aqui. A tranca, a tranca. Cuidado aí, galera. Ajuda aqui, pra eu te fazer um bagulho. Eu não quero capotar meu carro. Não, mas você vai ver. O que você quer que você quer? Você vai ver. Vai mais fácil de se tombar. Tomar, mano. Vai. Balou. Aê. O que foi? Olha o seu câmbio, onde quebrou lá, ó. Nossa! Que isso. Agora arruma o câmbio. Tá vendo? Obrigado por ter diagnosticado meu carro. É que eu esqueci antes de capotar. Ah, e o Renan? O Renan também com o trator aí. Eu não consigo provar que esse trator existe. Mas ele amassou bem o que é o seu carro, ó. Olha lá. Com o trator. Você vai ver no vídeo. Beleza, beleza. E eu falei, não, Renan, para o trator não, para o trator não. O trator, olha. Antes é que ele teve que o Renan com uma bomba é gaiola, mano. Três choques, três choques. É, de novo, cara? Obrigado. Todo mundo, vai. Um, dois, três e bora. Agora tá aqui pro Felvé, rapaz. Olha o cabotar de meu carro. Não, chega de cabotar meu carro. Cara, esse tipo de solta o cabelo lá embaixo. Olha lá, a tranca tá aqui, eu vou guardar, né? Olha lá, a tranca é importante. O Renan pegou a gaiola, foi se divertir e tombou o bagulho. Porque, ó, ela não tem estrutura, rapaziada. Se tombar aqui, já era. O carro é uma massa que nem uma latinha, tá ligado? Nossa. Mas o óleo foi tudo pra cima. Já era, já era. Vou deixar aqui. Olha lá o Fabrício quebrando lá o ferro. Nossa, Fabrício, o que é isso? Não é isso, mano. Deixa o like aí. Valeu aí, Feléco Lágeis. Meu coração tá a 200 por hora. E agora tem que arrumar a minha galinha, rapaziada. Valeu, falou. Valeu.